Posso te fazer uma pergunta? Como nasce uma ideia? Ela pode ser uma ideia brilhante? Ou uma ideia simples e prática que soluciona um problema? Reza a lenda que as ideias são como as estrelas. Elas nascem, crescem, e morrem. Ao nascerem, elas se condensam como gotas de chuva, de nuvens gigantes, de gás e poeira. A nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. Algo que ninguém nunca contou. Pode ser também que existam centenas de bilhões de galáxias no universo. Dentro de outros universos, que estão dentro de outros universos. é como uma profusão de bolhas. Umas dentro das outras e dentro de outras bolhas dentro de outras bolhas dentro de outras que formam nossos multiversos. versos. 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 inteiras. Pontos brilhantes que somem num instante. Quantos likes valem suas ideias? Inspirações ou sensíveis observações? coragem. Coragem. Intuição. Inovação. Sonhos não são miragens. Tecnologias precisam de sentido. Redes. Constelações. Qual a sua grande invenção? Ideias. Estrelas. Estrelas. Galáxias inteiras. Que sonham no início. Tentos brilhantes que se valem suas ideias. Inspirações. Simples observações. Coragem. Inovação. Os sonhos não são miragens. Cantos brilhantes. Qual a sua grande invenção? Está ouvindo? O infinito? Aqui não existe em cima, nem embaixo, nem do lado, nem passado, presente ou futuro. Estamos em órbita pela eternidade. Falar do cosmos é falar de nós mesmos. Se você pudesse voltar agora para a Terra, o que você faria com o tempo que te resta? Pense bem. O tempo está passando. O tempo está passando. Tchau. 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 Quem quiser ir voltando. aos poucos espreguiçando nossa gente bom, a gente agora vai falar um pouco do nosso trabalho está todo mundo aí? sonho transe viagem empatia terapia tranquilidade equilíbrio ritual paz transformação fluxo cura e acolhimento que essas palavras carregam sonora nasceu de uma vontade muito simples levar crianças do sertão de Minas Gerais para uma viagem de barco até a África estávamos há um mês numa residência artística numa cidade chamada Pedra Azul no meio do Vale do Jequitinhonha e lá desenvolvemos oficinas compomos colaboramos com os artistas locais mas ainda tínhamos o desafio de desenvolver alguma atividade sonora com as crianças da periferia da cidade e no dia da atividade nós acordamos não tendo a menor ideia do que faríamos e na conversa de café da manhã a Luísa vira pra mim e me pergunta nossa nossa o que a gente faz lá hein eu ainda com sono e no tom de brincadeira respondi ah vamos pegar essas crianças botar num barco e vamos pra África a Luísa olha sério pra mim e me diz isso é bom dois dias depois a gente recebe um convite pra fazer a mesma experiência na prisão local da cidade bom foi um dia muito forte onde não imaginávamos que som palavra e uma ideia eram tão poderosos assim nascia nosso primeiro roteiro hoje em dia já temos vários outros roteiros e um banco crescente de cenas que nos proporcionam infinitas narrativas e desde lá a gente já tocou em outras prisões hospitais escolas clínicas de reabilitação eventos e empresas e o que nos chamou a atenção é que cada contexto que a gente tocava ressignificava a ferramenta que tínhamos criado terapias treinamentos dinâmicas de grupo leituras lúdicas acelerador de processos criativos exercícios de empatia enfim tudo isso nos mostrou as utilidades e as potências do sonoro mas uma pergunta que a gente fez desde o início é o que realmente a gente faz nós criamos experiências de imersão sonora que convidam os participantes a protagonizar narrativas de transformação mas para entender um pouco melhor o que é isso é preciso dar um passo atrás e pensar um pouco o que caracteriza uma experiência de imersão temos percebido que a sensação de imersão é muito semelhante a de um sonho onde as coisas acontecem ao mesmo tempo onde criar e perceber acontecem num mesmo instante e fazemos isso tão bem que nem notamos que está acontecendo algo bem profundo que transforma nossa noção de tempo e nossa percepção de corpo observamos que no sonora essa sensação se estrutura a partir de cinco pilares imaginação memória protagonismo narrativa e fluxo interno as duas primeiras imaginação e memória estão relacionadas aos repertórios individuais dos participantes acreditamos em uma imaginação e memória ativas que usam seu processo como um órgão de absorção e transformação a terceira protagonismo conduz o corpo individual do participante o convida a tomar certas decisões e a jogar o jogo de sua própria mente a quarta narrativa conduz o corpo coletivo dos participantes e os conteúdos são adaptáveis às demandas conceituais práticas também psicológicas de cada contexto que tocamos a quinta o fluxo interno se refere a um fluxo de informações que ocorre dentro do nosso corpo ocorre entre as sensações os sentimentos e os pensamentos algo poderoso que é capaz de produzir e processar conhecimento durante e depois da experiência este cenário tem nos levado constantemente para o universo da realidade virtual inclusive outro dia nos chamaram de realidade virtual analógica e o que me chamou a atenção é que o sonoro é uma forma de comunicação que borra as ideias clássicas de emissor mensagem e receptor por exemplo no rádio no teatro no cinema a consciência do receptor interpreta o conteúdo transmitido no sonoro por conta do processo de cocriação entre nós e os participantes a consciência interpreta o conteúdo transmitido mas também se torna o próprio meio de comunicação isso nos mostrou que o sonoro é uma ferramenta de empatia e transformação e o que desenvolvemos são tecnologias humanas que ativam a inteligência socioemocional das pessoas dessa maneira entendemos que é fundamental levar essa experiência para contextos vulneráveis acreditamos que uma ferramenta como essa tem que estar disponível para todos queremos levar quem quer e também quem precisa para onde quiserem ir por isso para nós é extremamente importante estarmos conectados a políticas e práticas que trabalham com educação sustentabilidade e responsabilidade social sonho transe viagem empatia terapia tranquilidade equilíbrio ritual paz transformação fluxo cura e acolhimento essas palavras na verdade surgiram dos próprios participantes para descrever um pouquinho do que a gente faz inúmeros foram os abraços sorrisos presentes e relatos que recebemos dos presos por talvez termos tirado eles dali de alguma forma das crianças por terem descoberto novos lugares e esconderijos de educadores por terem reencontrado o seu propósito e a energia da troca e de inúmeras outras tantas pessoas por razões tão variadas mas cada qual sempre com a sua relevância e a beleza de tudo isso é perceber em cada imersão que coletivos indivíduos nos mostram um dos grandes paradoxos da nossa humanidade o quão diferente e idêntico somos um dos outros obrigado obrigado Obrigado.